Vem comigo para mais uma dica. Um pai tem R$ 480,00, quer dividir entre seus quatro filhos. Sabendo que cada um ganhará o triplo do seguinte, quanto receberá o quarto filho? Vamos lá, pessoal. X é o primeiro filho, agora vai só multiplicando por 3. O triplo do seguinte, mais o triplo do seguinte, 9X, mais o triplo do seguinte, 27X. Isso é igual a R$ 480,00. Somando todos os X aqui, temos 40X, certo? Isso é igual a R$ 480,00. Posso cortar já esse zero com esse zero aqui. X é igual a R$ 48,00. O 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. R$ 48,00 dividido por 4,00 dá exatamente 12. Primeiro filho, segundo, terceiro, quarto filho, 27 vezes 12, que dá exatamente 324. Esse é o valor que o quarto filho vai receber. Curtiu.